Senhoras e senhores jornalistas, a acumulação dos problemas do país e persistentes dificuldades da vida dos trabalhadores e do povo português, consequência de décadas de política de direita e que a epidemia ampliou, coloca a necessidade de uma política alternativa e de soluções para o país. É isso que está em decisão a 30 de janeiro. Encaramos os problemas e dar-lhes soluções ao manter sem resposta o que não pode ser adiado. É essa a determinação de fazenda andar o país para a frente que os trabalhadores e o povo encontram na ação do PCP e da CDU. Uma intervenção que fez prova quando foi preciso derrotar PSD e CDS e abrir o caminho da defesa, reposição e conquista de direitos. Uma intervenção que marcou presença para enfrentar a epidemia. É essa a intervenção que agora se afirmou ao não permitir que se passe para o lado das respostas do que o país precisa, apesar de existirem meios acrescidos para tal. O PCP não aceita que o governo opte por uma política que não resolve, antes acumula os problemas, compromete os mesmos avanços alcançados e condena o país ao agravamento das injustiças, das desigualdades sociais e à progressiva degradação da situação económica e social. Perante esta acumulação de problemas, ganhou ainda mais premência a necessidade do aumento geral dos salários, das reformas e pensões, o combate à precariedade e ao desemprego e garantir o acesso à habitação, o assegurar o direito às crianças e dos idosos de controlar o aumento dos preços de bens essenciais, o incremento do investimento público e estímulos ao desenvolvimento económico com o apoio à atividade dos micro, pequenos e médios empresários. Torna-se inadiável responder às debilidades dos serviços públicos com particular evidência no Serviço Nacional de Saúde e na escola pública. O país precisa de outras soluções e de encetar um caminho alternativo de desenvolvimento económico e social. As opções do governo, no orçamento e para lá dele, ficaram marcadas pela recusa às respostas que o país precisa. O PS queria eleições, não queria encontrar soluções. O PS aspira a uma maioria absoluta porque quer fugir a qualquer convergência que limite as suas opções determinadas por compromissos com a política de direita. O PCP nunca se desviou dos objetivos de encontrar soluções para os problemas do povo e do país, ao contrário de outros que centraram a sua intervenção na ameaça da crise política. O PCP vai intervir com confiança e determinação nas eleições legislativas para 30 de janeiro em 2022. Nessas eleições, o que está em causa é escolher a política, as respostas, as soluções que vão ao encontro das aspirações para uma vida melhor. É essa a perspectiva de futuro que os trabalhadores e o povo encontram no PCP e na CDU. Dia 30 de janeiro é o reforço da CDU que conta para promover o desenvolvimento econômico sustentado, o aumento geral dos salários como emergência nacional, incluindo o salário mínimo nacional. É o reforço da CDU que conta para valorizar as reformas, as pensões, valorizar as longas carreiras contributivas, assegurar uma rede pública de equipamentos e serviços de apoio à terceiridade. É o reforço da CDU que conta para defender e reforçar os serviços públicos, a escola pública, para garantir o direito à habitação digna e se reforça o transporte público, assegurando o direito de transporte público, assegurando o direito de saúde. É o reforço da CDU que conta para defender e valorizar os serviços públicos, a escola pública, para garantir o direito à habitação digna e se reforça o transporte público, assegurando o direito das populações à mobilidade. É o reforço da CDU que conta para assegurar a justiça fiscal e que os trabalhadores e a larga maioria do povo aspira, enfrentando os privilégios fiscais do grande capital. É o reforço da CDU que conta para garantir o direito a um ambiente saudável e ao equilíbrio ecológico. Dia 30 de janeiro é o reforço da CDU que conta para dinamizar a atividade econômica, valorizar a produção nacional, recuperando o controle público sobre os setores estratégicos e apoiando as micro, pequenas e médias empresas. A situação do país exige uma política alternativa que reclama um governo capaz de a concretizar como todos os que deem prioridade às soluções que a situação exige. É essa a perspectiva da alternativa que o PCP defenda em oposição às opções do PS e em confronto com os projetos reacionários do PSD e CDS e os seus subsidânios do Chega e Iniciativa Liberal. Resposta aos problemas do país, só é possível com o reforço da CDU. Com anos de política direita do PS e do PSD comprovam, as soluções para os problemas do país exigem que quer maiorias absolutas, quer os arranjos entre PS e PSD em curso sejam derrotadas. Os trabalhadores e o povo e o país contam com o PCP para, com a máxima determinação, assegurar as respostas e soluções que a situação exige. Os últimos anos provam que o caminho da defesa, reposição e conquista de direitos se faz pela intervenção e com o reforço da CDU. O PCP contará sempre para a convergência em torno de uma política capaz de enfrentar a difícil situação atual. A questão não é, em abstrato, sobre se quer ou não convergir, mas sobre os conteúdos em torno dos quais se tem de convergir. É essa convergência determinada por uma política que abre perspectivas de resposta aos problemas nacionais a que o PS foge. A política que o país precisa, a convergência para dar suporte até no reforço do PCP e da CDU, a condição principal para a sua concretização. Convergir na resposta concreta aos problemas concretos para o desenvolvimento e melhoria das condições de vida, é essa a determinação do PCP, é essa a necessidade do país. Responder aos problemas, construir soluções para os enfrentar, é isto que está em decisão no próximo dia 30 de janeiro. É essa garantia que os trabalhadores e o povo português encontram na CDU. Cada voto na CDU é um voto na força que mais decididamente combate as forças reacionárias, pela história e pelo presente, que contribuirá para impedir o regresso do PSD e CDS com os seus governos sucedâneos ao Governo, que contribuirá para dificultar alianças entre PS e PSD, que concorrerá para impedir maiorias absolutas, que dá confiança para prosseguir o caminho a novos horizontes de defesa e conquista de direitos inscritos na Constituição da República Portuguesa.